Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Verusa Figueiredo, hoje 7 de maio de 2020. Neste vídeo eu vou trazer um assunto que está até um mês esquecido, né? As pessoas só estão lembrando do auxílio emergencial, da primeira, segunda, terceira parcela e por aí vai. Mas estão esquecendo de um projeto 873 para 2020, que foi votada agora no mês de abril e está esperando aí o veto ou a sanção do presidente. E esse prazo é até o dia 14, agora de maio, que se refere a direitos também do VOLCH, dos 600 reais para homens que cuidam da sua família, que é chefe de família sozinho, sem ter uma companheira e também mães adolescentes, mães de menor, né? E outras profissões que estavam de fora e que através dessa PL também irá participar aí desse auxílio emergencial, certo? Bom, pessoal, eu estou no próprio site do INSS, do Senado, né? Da Câmara, aí, né? O que traz o seguinte assunto. O Ministério da Cidadania, Onyx Lorenzoni, manifestou-se o apoio nesta quinta-feira, dia 7 de maio de 2020, a extensão do auxílio emergencial para mães adolescentes e pais que tomam conta dos seus filhos sozinhos, sem a presença de uma companheira. Prevista no PL de número 873, barra 2020, que aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Onyx, que participou de reunião remota da comissão mista, que acompanhou as ações relacionadas à pandemia, nota e nota técnica da pasta, recomenda o pagamento do benefício para essas parcelas da população e não para todas as categorias profissionais sugerido pelo Congresso Nacional. O Executivo tem até o dia 14 de maio de 2020 para vetar ou sancionar esta proposta. Então, você aí, né, que ainda pode ter direito a esse voce, você que é mãe adolescente, você que é pai aí, que cuida dos seus filhos sozinho, você é mãe e pai ao mesmo tempo, né? E outras profissões aí, como pescadores, né, taxistas, motoristas de aplicativos, entre outros, que está esperando também aí, né, ser beneficiado por esse auxílio de 600 reais. Esta PL foi aprovada, está aguardando a sanção ou o veto do presidente e ele terá que fazer isso até o dia 14 agora, de maio. Portanto, devemos ficar atento, né, qual é a decisão que ele irá tomar. O que traz nessa PL 873, barra 2020? De acordo com essa PL, aprovada pelo Senado, também terão direito de receber benefícios mais de 70 categorias de trabalhadores atingidos pela pandemia. Entre eles estão agricultores familiares, catadores e recicláveis, taxistas, professores, contratados que estão sem salário, diaristas e trabalhadores de salão de beleza, entre outros, né, que são 70 categorias, certo? Em relação à PL 873, 100% da nota técnica aqui no Ministério da Cidadania, coordenado pelo pagamento à mãe menor de idade e pai-chefe de família monoparental, a maioria das categorias, a totalidade delas está abrangida pelo auxílio emergencial de hoje, os quais não estão, não caem no benefício emergencial que é tocado pelo Ministério da Cidadania, né? Então, segundo Onyx, parte dessas pessoas já estão recebendo, apenas estão de fora, neste momento, né, mães adolescentes, mãe de menor e pai que cuida dos seus filhos sozinhos, que é chefe de família conhecido como mãe e pai ao mesmo tempo, tá bom? Então, são duas categorias que, segundo Onyx, ele está apoiando, né, 100%. As outras, segundo ele, muitas profissões já estão recebendo, já estão fazendo parte da primeira regra, que é essa que já está sendo paga, a primeira parcela, né, que já está válida, certo? Então, vamos esperar aí até o dia 14 de maio para saber qual é a resposta definitiva do senhor aí, presidente Jair Bolsonaro, né, sobre se ele veta ou se ele publica aí, né, sanciona esta PL, certo? Se ele fizer isso, mães aí, adolescentes e pais, né, que cuidam dos seus filhos sozinhos, são mais dois grupos que irão receber a primeira, a segunda e a terceira parcela aí do auxílio emergencial, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos ficar atento qual será a resposta do presidente nesses próximos dias, tá bom? Um grande abraço e até lá!